Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo eu vou contar pra vocês quais autores eu quero ler mais. Quem criou essa tag foi a Tari do LiteraturTV. Um beijo Tari, obrigado por ter me indicado pra responder essa tag também. Um dia a gente tava conversando e aí surgiu esse assunto de autores que a gente leu um livro, gostou muito e por algum motivo não leu mais nada desse autor. Aí a Tari teve a ideia de criar a tag, vou deixar o vídeo dela linkado aqui em cima pra vocês assistirem. E aí desde já, já peço vocês que se vocês já leram outros títulos desses autores que eu vou citar aqui, me recomendem aí nos comentários um outro livro desses autores que vocês gostam muito, recomendam. Por favor me contem, eu quero saber. Tem o Salinger com O Apanhador no Campo de Centeio, esse foi o único livro dele que eu li. O Salinger não tem uma obra tão extensa assim, né? Eu sei que tem o Nine Stories, tem o Franny and Zoe, tem o Negócio dos Carpenteiros, que eu não lembro. Eu ainda não tenho nenhum outro livro do Salinger aqui, mas eu quero ler, eu quero ler tudo dele que tem. Talvez tenha coisa dele escondida aí pra sair. Ele ficou recluso durante muito tempo da sua vida, durante grande parte da sua vida, quem sabe? Ele não tava escrevendo algumas coisas. E depois esses livrinhos vão aparecer aí pra gente. Eu ia achar isso maravilhoso. Com certeza, quero ler mais Salinger. Tem também o George Orwell com 1984. Também é um dos livros favoritos da minha vida. Quero reler. E eu tenho um outro livro dele aqui, é o... Eita, agora eu vou esquecer o nome. Aquele outro que todo... Ah, Revolução dos Bichos. Isso. Eu tenho a Revolução dos Bichos aqui, não li ainda, quero muito ler. Eu quero ler outras coisas que ele já publicou aí também. Continuando aí nas distopias, né? Nas distopias clássicas. Tem também o Admirável Mundo Novo, do Edwards Huxley. Que eu estou relendo, inclusive. Dá um incrível, maravilhoso, sensacional esse livro. E eu tenho outros livros dele aqui. Eu tenho As Portas da Percepção, e Se é o Inferno. Eu tenho outro livro dele, de ensaios, que é um livro de não-ficção. Esses dois, né? As Portas da Percepção. E esse outro também são livros de não-ficção. Quero conhecer mais das suas obras. Ainda continuando nas distopias, tem o Anthony Burgess, ou Burgess, com Laranja Mecânica. Outro livro da minha vida. Gente, Laranja Mecânica é fantástico, é sensacional. E o Anthony Burgess, eu nem vejo outras pessoas falando de outros livros dele. Você já leu outro livro desse autor que não seja Laranja Mecânica? Não vejo, realmente. As pessoas comentando sobre outras obras do Anthony Burgess. Já leu outro livro dele? Me conta. Me recomenda, hein? Não fica escondendo o ouro, hein? Mas Laranja Mecânica é maravilhoso, gente. Eu acho sensacional. Outro autor é o Carlos Ruiz Afon. Dele, eu só li o Marina. Eu tenho A Sombra do Vento aqui. Não li até hoje. Marina virou um dos livros favoritos da minha vida. Eu acho um livro tão... Ao mesmo tempo que é assustador. Tinha umas partes que me davam um medinho, assim, friozinho na barriga. E eu ficava, epa... Não queria estar lendo isso aqui, essas horas sozinha no meu quarto. E também é um livro muito sensível. Fala de amizade, também uma relação de família, de pai e filho, de um jeito tão maravilhoso. Ai, que livro lindo, gente. Eu gosto muito do Marina. Quero reler esse livro um dia também. E quero ler outras coisas do Zafon, né? Tem O Clube da Luta, do Chuck Palaniel. Eu só li esse livro do autor. Eu ainda não tenho nenhum outro livro dele aqui. O Clube da Luta foi uma surpresa muito agradável na minha vida. Porque foi um livro que eu peguei pra ler imaginando que eu não fosse gostar tanto. Não estava com grandes expectativas. Não achasse que seria uma história pra mim. E eu tava redondamente enganada. Porque eu achei incrível. O principal do livro não é a luta em si, não é esses homens aí lutando. É muito mais nas questões que eles estão carregando com eles pra irem para o Clube da Luta. Então é um livro muito mais sobre você tentando saber lidar com você. Você tentando saber lidar com as suas questões. Que um livro sobre a luta em si. Sensacional, genial. Tem umas passagens incríveis. Tem umas coisas que eles fazem, as pessoas que participam do Clube da Luta. Tem umas dinâmicas que eles fazem que... É genial. Genial. Tem também o John Fante com o Pergunte ao Pó. Eu cheguei nesse livro por conta do Bukowski. O John Fante era um dos autores favoritos do Bukowski. E aí eu fui atrás pra ler. Li o Pergunte ao Pó. Gostei bastante. E até hoje eu não li nenhum outro livro do John Fante. É um livro muito cru, sabe? Lembra bastante mesmo a escrita do Bukowski. Dá pra ver que é um autor em que o Bukowski de fato se enxergou nele, né? Se espelhou nele. Porque é muito cru, é muito honesto, é muito direto. Eu li umas coisas que eu ficava assim... Calma, John Fante. Eu não tava preparada pra isso. Prepare o meu coração pra Pedrada e que você vai me dar. Porque eu não tava preparada pra isso aí não. Vai. Dedão na Sua Ferida. Mas é bem bom. Eu gostei. Tem também o Tolstói, que eu só li A Morte de Ivan Illich, que eu acho sensacional. Eu quero muito aquele Todos os Contos do Tolstói, que sai pela Cossack. Todos os dias da minha vida. Aquelas bem exageradas, né? Eu fico com medo desse livro esgotar na Amazon e eu não ter comprado ainda. Tem também a Shimamanda, que eu só li... Nem posso falar se eu li a autora, né? Porque eu li aquele discurso dela, que é o Sejamos Todos Feministas. Que é incrível. E eu tenho dois livros dela aqui me esperando. Eu tenho o Hibisco Roxo, que chegou hoje. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu acabei de receber esse livro. Tô louca pra ler. Acredito que vai ser uma das minhas próximas leituras. E eu também tenho dela aqui o Americaná. Americana, Americaná... Não sei como se pronuncia direito. Quero muito conhecer mais o trabalho da Shimamanda. Tem também o Marçal Aquino, que eu li... O Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Que livro incrível. Os melhores livros que eu li em 2015. Entrou na minha lista de favoritos também. E eu quero muito ler outras coisas do autor. Tem a Daniela Arbex. Que eu li um livro dela que se chama Holocausto Brasileiro. Que é um livro de não-ficção. A Daniela, ela é jornalista. E ela tem esses livros reportagem, né? Eu tenho um outro livro dela aqui, que é o... Cova... Esqueci o número. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Escreve incrivelmente bem. E trata de uns assuntos importantes, relevantes pra gente, né? Coisas que aconteceram aqui no nosso país. E às vezes a gente não tá tão ligado, assim, nesses fatos. Maravilhosa. Projeto, então, gente. Esses são os autores que eu só li um livro. Eu gostei muito. E ainda não li mais nada deles. Espero que isso mude. Espero que em 2017 eu leia pelo menos alguns desses autores, né? Não espero ler todos, porque foi uma lista até bastante extensa. Mas vamos ver se esse ano eu conheço mais obras de algum desses autores que eu citei aqui. Bom, eu vou indicar algumas pessoas pra responderem essa tag. Vou indicar a Carol Miranda. Vou indicar a Juiz Pó. Vou indicar a Rafaela Venturin. E a Ana Bussolar. Gente, sou muito ruim com o sobrenome. Vocês me desculpem se eu tiver pronunciado errado. Mas, bom, se vocês tiverem gostado dessa tag e quiserem responder, eu vou ficar muito feliz em assistir aos vídeos de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por terem me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos. Tchau.